E aí negada, tudo bom com vocês? Fala tanto de amor próprio e quer fazer uma cirurgia Deve ter gente que age dessa forma e que se pergunta dessa forma, né? Quando você vê alguém falando tanto de amor próprio e pá, colocou silicone, por exemplo Mas talvez não, talvez você entenda isso, ou talvez você tenha até o ponto de vista sobre isso E enfim, cada um tem a sua forma de pensar E tá, Sônia, o que você acha sobre isso? Amor próprio é você se aceitar da forma que você é realmente e você se amar E principalmente, não aceitar que alguém aponte um dedo em ti e fale Ah, se não fosse por causa, sei lá, do teu nariz, tu seria tão bonitinha Por que que tu não faz uma rinoplastia? E você vai lá, corre, fazer uma rinoplastia, sendo que aquilo nem te incomodava, entendeu? Então, como que entra o amor próprio aí? É você amar seu nariz do jeito que ele é E quando alguém apontar o dedo falando dele, por exemplo Você fala Não Eu amo meu nariz do jeito que ele é Então, eu não vou fazer Eu não vou me deixar abalar por conta desse comentário, entendeu? Coisas assim Eu tipo, ah, você tem um rostinho tão lindo Por que que você não emagrece? E você se preferir assim, tipo Ser gordinha pra você não, sabe? Não te altera em nada na sua vida E você não vê problema nisso E quando a pessoa fala isso, você fica Meu Deus, e agora? Meu Deus, eu preciso emagrecer, mano Sabe? Amor próprio É você meio que, sabe? Se proteger contra essas coisas E não te deixar abalar Onde que entra a cirurgia aí, Suzane Porque você tá dizendo até agora Sobre, né? Tipo, aceitar o corpo como você é E não ver nenhum defeito naquilo e pronto A gente, o ser humano por si só Sempre vai procurar algum defeito Sempre vai ver algum defeito que Te deixa assim Hum, quero mudar e tal Sempre quer tá evoluindo, né? De forma constante Se alguma coisa te incomoda Muito, muito tempo Ou sempre te incomodou É, realmente Sempre te incomodou E você sempre Teve aquela vontade de mudar Né? Porque Ou talvez nem tenham chegado A apontar o dedo em ti E falar Por que que tu não muda isso? Ou por que que tu não coloca Por que que tu não vai malhar? Ou por que que tu não coloca Um silicone nessa tua bunda, por exemplo Quem chegou falando isso pra você? Foi você que olhou ali Por exemplo, pra tua bunda E falou Poxa, minha bunda é maior Mas não gosto de malhar Ou eu gosto do resultado De uma bunda com silicone Porque realmente, né? Bunda com silicone E bunda que, né? Pra quem malha É realmente diferente É bem perceptível Então, por exemplo Ah, eu quero uma bunda Com silicone Vou colocar Tipo, eu amo meu corpo Eu sou muito, tipo Amor próprio e tal Let's go Mas Quero colocar silicone Na minha bunda Né? Então Não vejo problema nisso Porque a pessoa que quis Ela sempre Viu isso como uma coisa Que queria mudar nela E não foi por causa De ninguém Que chegou lá E falando isso pra ela Sabe? Não foi Uma opinião externa Então O que eu quero falar É que Sim Pessoas que Procuram E que falam Sobre amor próprio E que diz Se amar Pode sim Pode sim fazer Uma cirurgia plástica Simplesmente Porque a vida é dela E segundo Porque Se ela sempre Quis mudar aquilo É porque Era algo que Realmente incomodava ela E ela queria mudar E ela tá fazendo aquilo Pra ela se sentir melhor Então Não vejo Um motivo Assim Um problema Nisso Sabe? Então eu espero que Vocês tenham sacado A minha ideia Eu espero que esteja Bem explicadinho Que vocês tenham entendido E Eu quero saber a opinião De vocês sobre isso Se você é bem Tipo Ame seu corpo Amor próprio Vamos lá E mais também Afim de uma cirurgia Entendeu? Tipo Ah Mas também quero mudar Esse aqui meu E não vejo problema Porque Eu que quero mudar Não foi alguém Que apontou o dedo Pra mim Dizendo que Era melhor eu mudar Então Obrigada Pelo tempinho Que você me deu Aqui contigo Se inscreve no meu canal Me segue lá No Instagram Eu adorei ficar aqui Conversando contigo Mas Nós dois Precisamos ir agora, né? Então Até a próxima Tchau